Na cidade de Manhuaçu, um motorista ficou ferido depois que um carro apresentou um problema no sistema de freios. O veículo desceu uma rua desgovernado e bateu contra uma parede. Foi no bairro Matinha essa ocorrência. O sargento da PM, Alcinei Dutra, tem outros detalhes. Quando chegamos ao local ali no bairro Matinha, na rua 13 de Maio, verificamos que um veículo que teria descido a rua 13 de Maio, um morro íngreme, e colidido com um impacto considerado violentamente contra um aparelho de uma residência. Chegamos ali, justamente com a equipe do SAMU também, que nos apoiou. Quando todo o veículo estava com parte do seu corpo projetado sobre o capu do veículo, o parabéns teria arrancado. Encontramos ele consciente, com fratura completa fechada na perna esquerda. Teria uma fratura nasal, diversas correações pelo corpo, corte no braço direito. Ele estava consciente, a gente mobilizou ele, fizemos os tratamentos devidos e conduzimos ao hospital. Só uma correção, sargento Alcinei Dutra, do Corpo de Bombeiros, e não da Polícia Militar, como eu disse anteriormente. Então, vamos lá, vamos lá.